A DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Catanduva, com o apoio de policiais civis de outras cinco cidades, realizou hoje a Operação Desarme. 12 pessoas foram presas. A operação tem o objetivo de combater o crime organizado na região, principalmente com relação a uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo. Desde o ano passado, a gente vem investigando essa facção criminosa aqui na cidade de Catanduva, com atuação em toda a região, e foi detectado um foco muito importante, um foco de atuação importante dessa facção em Catanduva. As investigações começaram depois que corpos começaram a ser encontrados em Catanduva e cidades da região. O trabalho da polícia mostrou que as vítimas teriam sido executadas pelo conhecido Tribunal do Crime. A facção criminosa seria responsável por uma série de crimes praticados na região noroeste, entre eles, tráfico de drogas, homicídios e sequestros. Catanduva seria a base da operação. E como represália aos inimigos, a facção faria julgamentos à margem da lei com pena de morte. Essas vítimas foram levadas para um cativeiro aqui em Catanduva, pernoitaram nesse cativeiro e dali foram transferidas para um outro cativeiro na cidade de Bebedouro. E aproveitando um descuido na vigilância dos integrantes dessa facção, essas duas vítimas acabaram fugindo dos cativeiros. Armas, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos. Doze pessoas foram presas. Quatro delas já cumpriam pena em estabelecimentos prisionais da região. Entre os presos, um advogado, que teria entregue a arma para executar as penas do Tribunal do Crime. E aí Obrigado.